Boa noite. Hoje em coletivo na Câmara Municipal, o presidente do Legislativo fez um balanço anual dos trabalhos da Casa. Entre os assuntos, o chefe da Casa mencionou o concurso público da Câmara, homologado nesta quinta-feira. O presidente do Legislativo mostrou ainda as mudanças estruturais, como a reforma da fachada do prédio e instalação de câmeras de segurança, e alterações no trabalho, com participação maior da população no plenário, audiências aos sábados e aumento da carga horária dos vereadores. Destacou também a criação da Comissão da Nova Lei Orgânica do município. Então, tudo aquilo que nós falamos ao longo desses 12 meses, praticamente, estamos fechando o ano, desse mandato, nós conseguimos quase que 100% de tudo aquilo que nós falamos para os senhores. Neste ano, foram 921 projetos aprovados, entre requerimentos de informação, projetos de lei e de indicação legislativa e audiências públicas. Para nós, é o momento de dever cumprido, não é daquela realidade que a gente diz, nós estamos aí, sem dúvida nenhuma, com a consciência do dever cumprido. Então, eu fico muito feliz de poder estar dividindo isso com vocês. Na tarde de hoje, o Legislativo devolveu ainda a segunda parcela do recurso excedente à Prefeitura. Juntando a primeira parcela, foram mais de R$ 1,6 milhão devolvidos aos cofres do Executivo. Os vereadores sugeriram que este dinheiro seja destinado à compra de transporte para a saúde. Muito feliz também, por ter recebido essa devolução do Poder Legislativo, que é um dinheiro importante para o orçamento municipal, uma vez que nós temos tido muitas dificuldades em função da crise por que passa o Brasil e o Estado, mas a Câmara, entendendo isso, correspondeu plenamente, nos dando esse apoio, nos dando essa atenção e reconhecendo que nós estamos fazendo a coisa com seriedade. Obrigado. 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 Obrigado.